A leitura faz parte da rotina desta família. O fascínio pelos livros do cartunista mineiro Ziraldo é uma tradição passada de mãe para filho. Um hábito que faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Eu acho que a leitura leva a mundos muito diferentes, leva a criança a pensar no que está lendo, ou viajar na leitura faz com que a sua escrita seja mais profunda, o seu modo de falar no dia a dia, questionar as coisas do mundo, eu acho que fica mais interessante, mais visível. O livro O Menino Maluquinho é um dos preferidos de Júlia, de nove anos. Encantada pelas histórias, já leu várias vezes. Troca até os desenhos animados pelas obras do autor Ziraldo. A criatividade do Ziraldo de falar tudo o que o Maluquinho pensa, ele criar o Maluquinho com uma forma de viver dele, com uma panela na cabeça, é muito legal. É escritor infantil e criador de famosos personagens, Ziraldo é conhecido em todo o mundo, graças ao seu trabalho desenvolvido ao longo de seis décadas. E para homenagear o cartunista, que neste ano completou 80 anos, alunos do curso de designer da Univale, desenvolveram peças comemorativas, inspiradas nas criações do artista mineiro. Mãos e imaginação à obra. Afinal, a responsabilidade é grande, quando se fala de uma artista tão importante. Um trabalho prazeroso para estudante, que gosta do que faz, e que há muito tempo acompanha a carreira do escritor. Marilene Godin, escritora caratinguense, amiga de Ziraldo, ela me convidou para participar da equipe de organização desse evento de 80 anos do Ziraldo. E para chegar ao tema da campanha, foi necessário um detalhado trabalho de pesquisa. O conceito 8, ou 80, faz referência a fatos e acontecimentos importantes na vida do autor. O menino maluquinho tem 8 anos, e o artista comemora 80 anos de vida. Internet, livros do Ziraldo, esse DVD aqui, que também foi muito bom para pesquisa, e a gente trabalha tudo em cima de uma pesquisa, para desenvolver um conceito. O reconhecimento do trabalho também é motivo de orgulho para quem participa da formação dos futuros profissionais. A importância se deve ao fato dos alunos terem a proximidade com o cliente real, desenvolver um projeto dentro de todas as suas etapas, e depois poderem participar do evento, e conhecer o cliente, que no caso foi o Ziraldo.